News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Patrícia fez da paixão sua profissão. A produtora de audiovisual começou a admirar e acompanhar o cinema brasileiro ainda na infância. Não parou mais e agora também ensina crianças a apreciar as produções nacionais. Já trabalhei em alguns filmes, depois me formei, curtas-metragem. E agora estou trabalhando em projetos como oficina de roteiro, dei oficina de roteiro já, dei oficina de cinema para crianças, foi bem legal. E o cinema nacional deu um salto este ano. Só em janeiro, cerca de 3 milhões de espectadores assistiram aos 33 filmes brasileiros em cartaz, em cerca de 1.787 salas espalhadas pelo país. Os três mais vistos, de acordo com o painel da Ancine, foram Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e Mamonas Assassinas, o filme. Dados da agência registram uma receita de mais de 59 milhões de reais, o equivalente a 80% do valor gerado durante todo o ano de 2023. Segundo o Ministério da Cultura, foi o maior público para produções nacionais dos últimos seis anos. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus